E aí, turminha, beleza? Vamos falar hoje da tendência, da modinha Ou simplesmente de mais uma alternativa aí pro mercado CVG As famosas Kvike, Kvake, Kvake, sei lá Vamos falar sobre isso também Como é que se pronuncia, não é? Hoje tá um dia especialmente barulhento aqui em casa Porque o vento, o aeroporto é aqui do lado, né? Então quando o vento bate pra cá, né? Porra, hoje tá osso Então vocês vão aguentar Se você anda aqui, ele ia ter um filho Leandro, vida fácil Mas nós vamos fazer assim mesmo Bom, vamos lá, cara O que são Kvakes ou Kvakes E como se pronuncia? Eu não sou norueguês Então vamos começar primeiro Então o que são essas coisas? Bom, Kvakes são as culturas de micro-organismo Basicamente leveduras Algumas tem bactérias Algumas tem até lactobacilos Provenientes da Noruega Eu vou colocar daqui a pouquinho Um mapinho aqui pra vocês verem mais ou menos As regiões onde eles isolaram Mas basicamente assim A história é basicamente assim Eles faziam cerveja Isso lá atrás Séculos atrás Antes de nós renascermos, né? Eles faziam cerveja para eventos Para ocasiões especiais Casamento, nascimento Morte, casamento, morte Quase a mesma coisa O que mais? Festas religiosas Essa porra toda Em eventos especiais Não é igual aqui no Brasil Toda hora a gente faz festa Então, cerveja lá Era um negócio pra eventos sociais E não se dominava A técnica aí De nem saber o que é levedura Nem sabia o que é levedura O que é bactéria Porra nenhuma Alguém um dia Como no surgimento da cerveja Alguém azedou alguma porra qualquer lá E pô, aquilo virou alto Ficou gostoso Deu barato E começou a tentar imitar E deve ter sido mais ou menos assim lá também Só que é o seguinte Eles entenderam que aquela dama Aquele troço que ficava lá Ele é o que fazia cerveja Então, nas fazendas Nas localidades Nas pessoas que produziam a cerveja Eles tinham O seu próprio ingrediente Pra fazer cerveja Que, na verdade São culturas de micro-organismos locais São farmhouses Vamos dizer assim Como se fosse um terroir São micro-organismos Que tem naquela região ali E que percebeu Só logo dos séculos Dos tempos De que Isso ajudava a fazer cerveja Esses micro-organismos Aquilo que eles colocavam ali Fazia cerveja E é interessante Que a evolução do assunto É assim Eles guardavam isso Pra usá-la pra próxima cerveja Porque eles faziam Nesses eventos especiais Eles desenvolveram técnicas Pra secar aquele troço Pegavam madeira Tem umas coloas De madeira bem bacana Mas basicamente O cara tinha um pedaço De pau lá Cheio de reentrância Que ele mergulhava aquilo Na cerveja dele Lá No quinhentos Tudo na cerveja dele E aquilo ele deixava secando E quando ele ia Fazer outra cerveja Ele usava aquilo de volta No mostro E aquilo fermentado E assim ia O que acontecia É que não se sabia O que realmente era aquilo O cara vai usando Vai usando Só que a gente sabe Hoje em dia Isso pode contaminar Isso vai ter mutação Ao longo do tempo Então Essas mudanças Nos micro-organismos Ao longo do tempo Fazia com que Essa cultura Vamos dizer assim Mudasse O perfil sensorial E aí às vezes A cerveja do cara Ficava ruim E aí o que eles faziam Colhia no vizinho dele Também fazia O cara maior Aquele cara Que eles sabiam Que fazia cerveja legal Ia lá e pegava aquele troço Deles lá Daquele vizinho O cara doava pra ele E ele ia fazer a cerveja Com aquele negócio lá Então eles Aprenderam que Eles recolhiam Aquela Aquela Vamos dizer assim Aquela espuma inicial Que hoje a gente fala Que é o Krause E secava Aquilo de fazer a cerveja Outros lugares Os caras pegavam A lama Secava E guardava Pra fazer a cerveja Depois Então ao longo do tempo Foi havendo aí Alterações A gente acredita Alterações Na genética Dos micro-organismos Que aqueles que você Coleta por cima Eles trazem uma característica Aqueles que você Coleta por baixo Trazem outra característica Então As cepas comerciais Que tem aí No mercado hoje Elas Você deveria Se você quiser Fazer o reaproveitamento Fazer o top cropping Ou o bottom cropping Que são essas técnicas De recolher por cima Ou recolher por baixo Eu não vou entrar Nesse detalhe aqui É um assunto Bem mais bom A intenção do vídeo É ser um pouquinho Mais generalista É tudo sobre o que vem Só que não Mas a ideia É que seja Quase tudo sobre o que vem Quase tudo aquilo Que você precisa saber Pra não cair na modinha Pra você usar Esse recurso Da maneira legal Da maneira que Ele pode ser usado Então vamos lá Como é que se fala Cara Que vai Que vai Que vai Que vai Que vai Que vai Eu andei olhando Tudo que eu li Por ali na internet É dúvida no mundo todo Isso daí Tem americano Fazendo entrevista Com o norueguês Tem um brasileiro Fazendo entrevista Tem um cara Que conhece o outro Lá também Pergunta O que eles falam É o seguinte Tem regiões Que eles falam Que vai Tem regiões Que eles falam Veik Quase que comendo O primeiro caco Tem região Que eles falam Que vai Então eu acredito Que é tudo a mesma bosta É sotaque É igual O nordestino E o paraibano O paulista E o carioca São sotaques As palavras são iguais Você fala do jeito que você quiser Eu nunca ouvi falar Que vai Os caras de lá Falando que vai Agora é o seguinte Você está no Brasil Você fala do jeito que você quiser Ok? Que veik Que vai Que coek Foda-se Você já viu Alemão vir aqui Falar português direito? Não fala Então Também se você for lá Na Noruega Eles não vão conseguir Falar o português direito Então você fala Que veik Que vai Que coek Fala do jeito que você quiser Não interessa muito O que você vai falar E por que que esse negócio Tomou essa 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 dimensão enorme Nos últimos meses Aqui no Brasil Principalmente nos últimos meses Porque as pessoas Começaram a difundir Que essa levedura Ela é a levedura Pica das galáxias A levedura Que aceita Qualquer tipo De desaforo Faz qualquer tipo De cerveja De qualquer jeito Então Pô Descobrimos Uma levedura Mágica Que vai resolver Todos os nossos problemas Por reda vida Eu estou olhando para lá Porque eu tenho que ficar de olho Na temperatura Da cerveja Que nós vamos fazer Aqui durante esse vídeo E na verdade Essas culturas Elas não são leveduras Essas culturas De micro-organismo Alguns Chegam a ter Até 19 Nossa 19 leveduras Sacranomis Servizem E Até algumas bactérias Quando a gente traz Para o lado comercial Os grandes laboratórios mundiais E os laboratórios brasileiros Eles isolam Alguns micro-organismos Você não tem cultura pura Sendo comercializada Pelo menos Pelo menos que eu tenha Ciência No mercado nacional Certamente não tem E lá fora Eu também não conheço Grandes laboratórios Que são culturas puras O que a gente Ouve falar É que eles também Isolaram Alguns micro-organismos Aqueles que dão As principais características Limparam um pouco Aquela Aquela cultura original Então você tem Uma característica Aproximada Do que é A que veio Que o original Ok Se você quiser fazer Uma Uma cerveja Uma farmhouse E eu Do jeito que eles faziam Você precisa ter Uma cultura original Não é o que você vai conseguir aqui Você vai ter algumas vantagens Dessas culturas A principal vantagem Que se diz Dessas culturas É que você pode Fermentar muito rápido Sem gerar A flavors Isso é verdade Porém Você traz Algumas características Desses micro-organismos Para a sua cerveja Então Essas leveduras São muito bacanas E muito interessantes Para alguns Estilos de cerveja Não ache Que você vai fazer Uma lagra Em cinco dias Em três dias Tá Com uma levedura Que vem Não vai Agora você pode fazer Outro estilo de cerveja Bem rápido Então Esse mito De que Você pode fazer A cerveja Muito rápido Sem qualquer Off flavor E do jeito que você quiser Ele é um mito Mas ele é uma realidade Com alguns estilos Tá É Quando a gente fala Em temperatura alta Eu estou falando aqui De Trinta e cinco Para cima Trinta e dois Trinta e cinco Até trinta e nove Tem gente que faz Quarenta Eu acho Que é exagerado Trinta e cinco Eu acho que é um número Bem alto Quando você É Coloca essa temperatura De fermentação A maior parte Das cepas Que estão aqui No Brasil Que hoje A gente tem No mercado nacional Regular A Ronidal Da Biopatron A Celljet 7 Que a Levtech Lançou agora A Voz Da Estilab E a Estilab Vai lançar daqui uns dias A Simonites E a Miritbus Então nós vamos ter Então nós vamos ter Cinco cepas Comerciais aqui no Brasil Por enquanto É E aí tem a Estranda Que também Vende bastante Que é a Hothead A Omega Is Que o pessoal Trae muito de fora Tem vários Vários estigmas Assim As que rodam mais Aqui no Brasil Hoje são a Estranda A Ronidal E a Voz Possivelmente Pela abrangência Da Levtech Não Da Estilab E o preço Que é praticado Muito breve A gente vai ter Simonites E Miritbus Também Sendo usados Mais frequentemente Espera um pouquinho Que eu vou acender o fogo Ali Espera aí Pronto Cortei Ó Existem Diversas Dessas esculturas Catalogadas E o cara Que estuda Muito isso É o Lars Garshal Garshal Sei lá O maluco Aí Eu vou colocar Aqui no vídeo O site Farmhouse East Registry Onde eles colocam Cara São No momento 55 Mil Registradas De Farmhouse East Desculpa E Que mais Cara E Você clica Assim Nos links Você encontra Aí a região Onde os caras Identificaram o bicho As fichas de registro Lá Onde tem todas as informações Quem que é o cara Que registrou Quem que o cara Que descobriu O cara que foi lá E fez trabalho Braçal Burocrático É Bem interessante Vocês saberem Vou marcar aqui Buffy Tem que Olhando aqui na tela Pra vocês verem Vai parecer bonitinho Então Então É esse site Aqui Ó O Cárcio Bem lembra Que é o Garchow Ponto Private Ponto No Nanananana Vou deixar o link Aqui embaixo Aqui Vocês Vocês Dão uma olhada Aí Aqui Tem esse gráfico Que é bastante legal Onde mostra As localizações Desses micro-organismos Onde foi registrado Onde foi achado Você clica aqui E vai lá Naquela tela A voz Lá Que a gente usa Aqui deste lado Nessa região aqui De Volkswagen Vosvengen Sei lá Como é que chama Essa porra Bom E aqui Logo abaixo Da página Tem todas Essas culturas Aí Ó Como é que você O nome O proprietário O lugar Que foi colocado Essa aqui É onde está registrada As crianças Catalogada Número de catálogo Ó Cultura Se recolhe Por baixo Não tem bactéria É POF mais Ou POF menos POF menos Não é POF mais Ou não POF mais É fenólica É o flavor Para que dá O fenólico Número de cultura De bicho E o máximo De tolerância Alcoólica E assim Vai para todas Elas Ó Essa aqui É a voz Essa primeira Aqui é a voz Nossa Tá fora E aí Tem um monte Aqui Cara Aí você vai Clicando lá E aqui embaixo Aparecem as As principais Características Da bichinha Ó O lugar Que tirou Registro Temperatura De De Inoculação Que eles Recomendam Máximo Temperatura 43 graus Atenuação Atenuação Alta 80% Sem fenólico Cveica Pode ser Seca Sim Coleta Para o baixo Bactérias Sacanomícias Aqui o nome Das Sepas Que vêm Falta colocar Estilado Aqui no meio E aqui Os aromas Que o pessoal Percebe Laranja Terroso Frisima Spice Não conheço Frisima Spice E a procedência Bom Para isso Tem várias Informações Aqui Onde se encontra Quem faz O cacete Tem umas coisas Interessantes Umas não São várias Coisas interessantes Sobre a que vai Do que vem Que chama Quake Sobre essa porra Ela tem Esse lance Você Coloca ela Para fermentar Em alta temperatura Ela Fermenta Rápido Os relatos Que a galera Tem dado Tem muita gente Fazendo Experiências E O Jamal Tem Feito Um Trabalho Bacana Ele Tem uns grupos Que vem Separado No whatsapp Só trata disso Eu estou Um deles E ele E ele fez Um trabalho Bacana Para caramba Que É pegar Toda aquela Galera Lá Colocou Uma planilha No Google Drive Com várias Perguntas Para a galera Responder Que cultura Usou Temperatura De inoculação Temperatura De fermentação Algeia Do Gosto Hit Hate E qual O sensorial Que o cara Percebeu Daí bicho Ele compilou isso Fez uns gráficos Vou colocar o link Aqui Do vídeo Bem legal Bem legal mesmo O material Que eu vou mostrar Inclusive Tem coisa nele O que se conclui Aqui no Brasil É o que já Já é meio Consciência aí fora Essas leveduras Se você fizer Um controle De temperatura Alto Você tem Um resultado Muito diferente Do Controle De temperatura Baixa Ou sem controle Mais uma temperatura Baixa As leveduras Elas Se você coloca lá Uma temperatura De fermentação Mais alta Ela puxa muito Para o frutado Para as frutas Cítricas Que elas Têm as características Algumas delas Por exemplo A Unidau Ela apresenta Maçã Pera A Unidau É estranda Ela puxa bastante Isso aí Além do frutado Jesus Cristo Não está foda O barulho Aqui Mas vocês vão aguentar Porque eu não vou lá Para dentro Não Vocês vão aguentar O barulho Aqui comigo Se você coloca Uma baixa dosagem Um pit rate baixo Também Que quando eu digo Baixa É tipo Um décimo Do que seja Recomendado Ela também Produz Esses frutados Esses estres Mais ressaltados Já se você Trabalha Com pit rate Mais alto Mesmo em alta Temperatura Ela limpa Um pouquinho Menos Um pouquinho Mais Desculpa Agora Se você coloca Um pit maior E com temperatura Mais baixa Ela fica mais limpa Se você coloca Um pit com temperatura Um pit baixo Com a temperatura Mais baixa Ela dá um médio Então assim Ela sempre carrega As características Que vem com ela Lógico Essa parte do Cítrico Laranja Frutado Essas frutas Que aparecem aí Tropicais Abacaxi Maçã Peras Isso sempre aparece Aparece mais Ou aparece menos Mas vai sempre aparecer Por que que ela Por que que ela é interessante Por essa característica De você não precisar Controlar a temperatura E ela não dá off Isso significa Que a galera ali Do centro-oeste Norte Nordeste Do Brasil Tem uma alternativa Bacana Para fazer certo Esse estilo De cerveja Você pode Por exemplo Fazer uma Ipa Aí No Baco Grosso Ou Lá em Maceió E deixar ela Fermentando aí Cara Uns 28 30 graus 32 35 graus De média Que você tem aí Anual Deixa ela no teu balde E foda-se O que que vai acontecer Você vai ter o frutado Isso você não vai fugir Vai ter lá Dependendo da cepa Você vai ter Muita laranja Abacaxi Muito frutado Mas isso aí Com o lucro Pode dar um resultado Interessante Não é Agora Você quer fazer Uma cerveja Inglesa limpa Se você não tiver Trabalhando Com temperatura Baixa Baixa Que eu digo Ali por volta Dos dias 18 20 Não vai adiantar E aí tem outra coisa Quando você faz Que é um pouco do mito Da lenda Que tem que ser desfeito Quando você faz A fermentação Em alta temperatura Do jeito que eu estou falando Você tem Atenuações Muito rápidas Relatos aí De 24 a 36 horas No máximo De 48 horas Zerar A bichinha Chegar lá Na FG Se você trabalha Com temperatura baixa Ou temperatura normal Que a gente Trabalha com E o 18 Você vai ter 5, 7 dias De fermentação Se a sua OG For muito alta Você tem A fermentação Melhor Se a sua OG For baixa Ela sai mais Arrastada É engraçado isso Especula-se Que pode ser Que nessa evolução Que recolhe E aproveita Recolhe E aproveita Indefinidamente O que foi acontecendo Elas foram perdendo Algumas capacidades De fermentar No início Então Precisaria De armazenar nutrientes E precisariam De mais nutrientes No moço Para poder Fazer uma fermentação Melhor Então com um moço Mais denso Com mais gravidade Ela tem mais alimento Mais nutrientes E pode ali Se desenvolver Sei lá O fato é o seguinte Não é Um negócio Assim Resolvemos Todos os problemas Da cerveja Nunca mais Vamos precisar De outra círita Não Elas são muito interessantes Principalmente Essas que nós estamos Falando aqui Que São comerciais No Brasil Por enquanto As que nós estamos Vendo aqui Para fazer alguns Estilos de cerveja Eu diria Para vocês o seguinte Se você quer Fazer cerveja Como APA IPA New England IPA Double IPA Tudo quanto é IPA Você pode ter Uma ótima experiência Com essas que nós estamos falando Unidal Estranda E A voz São excelentes Para esse tipo de coisa A voz Essa que eu estou usando aqui Ela tem Um caráter Muito peculiar Muito destacado De Laranja Ela também Dá pêssego Frutas Topicais Cítrico Pera Um pouquinho Só de maçã Mas o que o pessoal Mais fala É alguma coisa Dessa linha De frutas amarelas Manga Então Então Onde você usa esse tipo De coisa Onde você usa esse tipo de coisa É IPA New England IPA Juicy IPA APA Uma APA mais frutadinha Uma W IPA Uma American IPA Nesse tipo de cerveja Que é ótimo Para o gosto Brasileiro O brasileiro não gosta Desse estilo de cerveja Agora Você quer fazer Uma inglesinha Uma strong bitter Vou fazer Sei lá Uma stout Uma cerveja Cara Essa sepa Já não serve Entendeu Outra coisa Esse lance De você Poder Secar Guardar E usar ela Daqui muito tempo Essas Essas culturas Essas famílias De micro-organismo Que ela tem Essa característica Você pode Pegar a lama Ou O Krause Dependendo De qual você estiver usando De qual cultura Você estiver usando Seca Guarda Para depois E aproveitar No futuro Dura anos O freezer Dura sei lá Quanto tempo Entendeu O pessoal lá Usa peça Quanto tempo Agora Uma coisa é certa É Isso é uma coisa Cultural Para a Noruega O pessoal fazia Ainda continua fazendo E aqui no Brasil A gente está Também começando Esse movimento De doação E tal Agora Tomem cuidado Galera É A maior parte Das pessoas Não estou dizendo Vocês que estão assistindo Se você já tem Uma certa experiência Elas não sabem Nada Nem de sanitização Aí o cara Quer pegar uma lama Secar E doar Então Se você vai receber A doação Veja se o cara Que está te doando É um cara Que manja Que tem cuidado Um cara Que se confia Porque você vai jogar O micro-organismo Você não tem a menor Ideia do que é Dentro da sua cereja Do seu rosto Então se o cara Que vai fazer Para você É seu brother Que você conhece Que tem experiência Que você sabe Que o cara Tem condição De fazer um negócio Bacana Vai embora Se não Você está Fudido Você pode jogar Alguma coisa No seu rosto Que você nem sabe O que é Eu estou vendo No mercado livre A galera vender Eles chamam de isca Para mim Isso é isca De pegar trouxa Né meu Galera vender isca A 28 conto Cara É A vibe desse negócio É você doar Então o que as pessoas Comentam nos grupos Que eu participo ali Ó Deposita 2, 3 contas Para eu pagar O envelope E o selo Para mandar É sério Não quer dizer Que todo mundo Tem que ser Filantrópico Mas cara Você comprar Do mercado livre Um negócio Que você não tem Nem ideia De quem que é o cara Nem o que que está lá dentro Pelo preço Que você compra Quase a O Vial da Bio 4 Da Estilab Você compra 1,5 Está com o Estilab Vendo por aí A 20 conto Você vai pagar 28 conto Num troço De um saquinho Com 3 gramas 1 grama 2 gramas De hipóxia Não sabe nem o que que é Meu Pega dos seus conhecidos De quem você Tem relação E tal Não entra nessas roubadas Não Porque É Vai haver Choro De ranger de dentes Primeiro Porque nem Não sabe O que está fazendo Muita gente Não sabe O que está fazendo Tem até gente Bem intencionada Que a gente conhece É Bom Vou falar É Está vendendo Aí cara Então Toma cuidado É Pega de gente Que vocês conhecem Vocês confiem Que o cara Saiba o que está fazendo Porque senão Porque senão Você vai estragar A tua cerveja Se você não sabe Não se atreva A ficar fazendo Essas coisas Então Vai aprendendo Pega um pouquinho Seca Faz um latizinho Teste Domina a técnica Depois você guarda Porque é aquele negócio 20 conto De um frasco Que você compra Você pode estragar Duzentão De uma Duzentão Dependendo Do estilo Que você quiser De uma New England Você vai gastar Uns 300 400 Pau Então os retagados Que eu conheço Que gasta isso Para fazer uma cerveja Com o tanto de lucro Que vai E por causa De uma merda De um reaproveitamento De lão Por causa de 20 conto Você perde a sua beija Então Toma cuidado Essa cultura Está aí Ela veio para ficar Mas Tem que saber usar Não dá para usar Em toda a cerveja Você não vai deixar De comprar outros Fermentos Porque você vai fazer Tudo que vai Que você não vai fazer E Não dá Para você achar Que você vai fazer Cerveja assim Agora em Dois dias Isso não existe Se você usar Bem a levedura Você vai ter Os resultados Ótimos Que ela pode dar Se você usar mal Você vai ter Um resultado ruim Com qualquer outro Resultado ruim Com qualquer outro Tipo de levedura Que você tiver Quando você faz Sem saber o que está fazendo Então nós vamos Acompanhar aqui A abraçagem Vão acompanhar não Nem a abraçagem É o Diabe Então está lá Já até tocou o sininho aqui Vou terminar ela lá E a gente vai continuar Depois a Fermentação Beleza Então vamos aí Para a nossa Primeira experiência Lá Giovanni Tomelli Vamos fazer Dez litrinhos Então da Da breja Para A gente jogar Dez litrinhos Estão aqui Estão aqui Estão fazendo Biabão Porque Trampo do caralho Montar tudo Para fazer Dez litrinhos Então já Coloquei água Ali Não estou corrigindo Nem nada Como eu disse Para você Esse é um troço Bem simples Bem simples Mesmo Deixa eu ver Em algum lugar Porque está Com de luz E Jogar aí dentro Esperava Tinha Converter Fazer uma Lopulagem Só no final E tal E eu vou falando Com vocês Que coloquei Na câmera No tripeio Então já Moí os Os Maltes Ali Já chegou Na temperatura Ideal Ideal não Para que eu Esperava Vamos fazer Uma mostura Bem alta Na casa Dos 68 Eu nunca usei Esse volume Tão pequeno Nessa panela Então Vamos ver Como é que fica Moí muito Malte Deixei Bem Bem Ralo Mesmo Um equipamento Qualquer Eu acho Que isso Aqui Ia dar Merda Mas Aqui É bom E é bom É bom Para aumentar A eficiência Vamos Levar O lixo Aqui Mexinho Na casa Dos 70 Graus Vamos ver Se a gente Mostura Por volta De 68 Certo Agora eu vou Mexer A maçaroca Deixar Essa maçaroca Aqui E ver Como é que fica O resultado Daqui a pouco Beleza E aqui a gente Vai se falando Aí ó Guiaba é vida Né Você Deixa aqui Vai controlando A temperatura De vez em quando Você vem Liga Monitora Tá ali coisa Coisa Tá ali Deixa o bichinho Aí Aí de repente Seu termômetro Toca E diz Que já deu Uma hora Então eu não sei Se uma hora É suficiente Vamos ver Como é que tá A criança Aqui Porque Deixa eu abrir Aqui Eu não sei Talvez Ter que deixar Mais uma meia horinha Né Eu costumo fazer 180 minutos Eu sempre Sei não É Ainda tem Tem que converter Mais Deixar uma hora e meia Deixar mais meia horinha Não tá legalzinho Ainda não Lê Agora foi Agora converteu Demorou Mas Mas foi Então Vamos subir agora Pro mexote Ali Vamos deixar a bichinha Acabar Certo Rapaz Fazer pouca servilha Tem essas vantagens Né Coloquei aqui Não deu 5 minutos Já tá fervendo Eu tenho que ficar de olho Aqui Vou botar o lupo Não A lupoagem da Da breja Vai ser tudo Agora Não tinha nada Antes Cara É Como a vó Seca bem 80% 85% Eu tentei fazer Uma rampa Bem alta Mas assim Vixe de mouse Que eu usei ali Só pra fazer Uma brincadeirinha Então foi só Peioeio e carapius Uma merrequinha Tava na descrição Mas eu mostrei Mais alta 68% 70% Até 72% Só daí pra cima Pra ver se ela deixa Um pouco Um pouco de cor E a galera fala Que ela seca bem mesmo E Há relatos Que ainda não se sabe Dizer quais as razões Que elas Que veio Que elas Meio que Consomem ali O aroma Do lupo Não sei como Eu ainda não Não consegui descobrir Nem sei se é verdade Mas de qualquer forma Eu Na minha saga Aqui de acabar Com os chinook E os casquete Que eu ganhei Tem chinook E casquete Pra caralho E eu tô fazendo A lupoagem Tudo no final Agora E só chinook Eu ia usar um outro Que eu tenho Pra Meter só chinook Porque eu fiz Uma ipa aqui Agora Só chinook Um single chinook Então eu tô Com o sensorial Dela bem 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 na cabeça Vamos ver Essa daqui Com a mudança Da levedora Que viram Então eu vou colocar Agora nos 15 minutos Uns 10 minutos 15 gramas De chinook Aí uns 5 mais 10 E uns 0 minutos Mais 10 Beleza Esqueci de Gravar Mas já coloquei Ali os 15 gramas De chinook Na Agora De amargor Não A gente tá Tocando aqui E agora Falta um minutinho Eu vou colocar Os Os outros 10 gramas E dali No zero A gente Põe mais 1 Mais 5 Mais 10 gramas Vamos lá Agora os 10 gramas De chinook Olha o aroma Olha o aroma De x-traga Aqui Vou preparar os outros 10 gramas Última adição Última adição Zero minuto 10 gramas Foi Vamos aproveitar E vamos fazer um Irpo Fazer um Vipo Daí o Tá quente Vamos começar a chegar Pelucinho Pra caralho Então vamos Devagarzinho Bom Já tá na temperatura De inoculação Isso aí Ó Tá em 35 graus Aí ó De um pouco menos Deve ter dado 8 litros Esse Esse capeta Desse Desse cagafogo Aí velho Não dá pra Não dá pra gente Medir a A fervura Desse demônio Então eu vou fazer o seguinte Coisas que vocês Não devem fazer Tá Fazer o que eu vou fazer Eu vou fracionar O frasquinho Então eu não sei O que pode acontecer Né Vou te contar aí Ó 100ml Conforme está na embalagem 100ml Vamos jogar 50ml Aqui Vamos ver Vou pegar um pouquinho E os outros 50ml Aqui Pronto Vou pegar um pouquinho Desse composto aqui Vou dar uma lavada Vou jogar esse aqui Pronto 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 Inoculado Os dois Agora Essa daqui É a tampa Com 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 Cara Essa Então aqui Nós vamos Colocar lá em cima Vamos ligar Uma lavada Na geladeira Controlar Algo E a outra Eu vou Simplesmente Tampar E deixar lá no quartinho Certo Vou deixar lá no quartinho Essa semana Parece que vai ser Uma fresquinha Aqui em São Paulo Então deve ficar Entre 18 e 22 Graus Certo Vambora Ó Meus planos Não estão muito bons Tá vendo Já está 29 Que eu trouxe aqui Eu nem demorei Deixa eu fechar Essa porta Aqui que está ventando Ó Aquela ali vai ficar Não sei que temperatura Está Mas deve estar Mais ou menos Essa mesma temperatura Aqui Agora aqui dentro Eu fiz a nossa gambiarra Tem uma lampadinha ali Uma rada lá em cima Longe das paredes Ligada aqui no controlador Programei ela para 34 Porque vai ter uma inércia Da temperatura Quando chegar em 34 Desliga a lâmpada Mas deve continuar Esquentando lá dentro Então é isso galera Vamos aguardar aí Amanhã a gente Tira umas medidas Ver como é que ficou Ah Hoje ficou alta Pra caralho Ficou 1.085 Velho Volume deu baixo O G Puff Vamos ver o que vai dar agora Espera um frutadão Porque Eu piquei a levedura em dois Essa levedura foi feita Dia 22 de julho Se eu não me engano Se eu não me engano Dia 22 de julho Nós estamos em Quase Hoje é 23 de Setembro Setembro Agosto Agosto Setembro Dois meses Então Vamos ver o que vai dar Bora Boa tarde Hoje é domingo Coincidentemente Isso é coincidência Não foi de propósito 14h30 29 de setembro Praticamente Sete dias Exatos Contados Do dia que eu não pulei a levedura Eu pulei as três horas Do sábado passado Do domingo passado Por incrível que pareça Elas estão aqui já E vou carbonatá-las Essa aqui Com etiquetinha Uma etiquetinha vermelha É a que ficou em temperatura mais alta E essa aqui Que só está com a etiquetinha branca É a que fermentou em temperatura ambiente Que girou aqui Essa semana fez frio em São Paulo Então girou aí Aqui dentro do meu quartinho da bagunça aqui Então tem um termômetro Toda vez que eu vim aqui O dia mais frio teve 16 Mas na média ficou entre 20 e 18 Mais ou menos Não dá para eu te precisar Porque eu não tenho Alguma coisa que registra os picos E os vagos aqui Mas toda vez que eu vim ver Temperatura ambiente Estava mais ou menos nessa temperatura Então cara Por incrível que pareça Deixa eu pôr aqui na minha choupeira Que aliás eu estou vendendo Quem quiser comprar uma choupeira Bacana Duas torneiras Sepetina inox M-Fit Fazer o merchan Entre contato aí Estou vendendo Estou usando É incrível assim É surpreendente Mas Em uma semana Você pode fazer a cerveja Lógico que Essa cerveja aqui Não tem dry hope Não vou fazer dry hope Então é basicamente É a base de uma IPA Só para a gente fazer Esse experimento mesmo Mas você imagina Uma cervejaria Pode fazer uma cerveja Uma APA Por exemplo Com perfil esterificado Perfil mais frutado Em 7 dias Pelo menos ele já Começar a carbonatar Em 7 dias Incrível né Então eu vou Meter pressão aqui Porque a minha ideia Ainda é terça-feira Levado Duas garrafinhas Uma de cada uma Lá no TIE Para a gente Testar com a galera Lá ver quais são as diferenças Beleza? Fui Olha aí ó As lama lá Essa é a que fermentou Em ambiente Essa é a que fermentou Em alta Até doma Vou jogar fora né Vou reaproveitar Bichinho estão aqui já Carbonatadas Vou deixar na geladeira Hoje Depois eu venho Dar mais um gás E amanhã a gente prova Vamos ver como é que tá Ó O Robson tá experimentando Aqui as duas brilhas Essa aqui é a alta Não sei Você que sabe Só afirma É não pergunta Não mas muito boa Assim é Precisa saber o que você achou Diferente de uma pra outra Essa aqui tá mais esterificada Mais esterificada Essa é alta Essa ficou com corpo alto Também né Ficou meio mais docinho Um pouquinho né As duas estão bem parecidas Cara Bem sutil a diferença Bem sutil Essa aqui é a pique mais serocada E o Axon E o Axon já mistura Eu fiz um blend Olha Ficou Caguei a cerveja O Axon cagou O Axon fez um blend E aí Funa Funa Isso aqui é o nosso sommelier Do Che aqui também Aí foi que deu É o que a gente fermentou Em temperatura ambiente Você gostou mais Da que foi em temperatura ambiente Isso Eu também Entendi Vamos ver aqui agora O Dalbo é o nosso sommelier Vai Dalbo Isso vai pro canal Faz sua análise sensorial Da Dalbo é um filho da puta Que ele faz uma sacanagem com a gente Olha É uma cerveja que tem personalidade Uma cerveja que mostra pra que venha Tá aprovado Eu sinto um pouco de Um pouco de amanco No retrogosto No retrogosto só Mas aquele amanco verde Beleza Não tem jeito cara Essa truque não presta Essa truque não presta Bom a gente vai fazer lá em casa A gente faz lá de verdade Beleza E aí Vamos provar então essas Essas crianças Ó É Eu tô usando Aqui no No cremezinho Mas essa torneira é uma bosta Tá Então Tenho que ter paciência Essa aqui É a Temperatura Ambiente Cara Essa Essa torneira aqui Eu vou te falar Tá saindo só espuma Deixa eu ver se eu tiro um pouco de pressão Deixa eu ver se melhora Mas aí vai sair só Só gás Pera aí Deixa eu jogar um pouco fora Porque senão não vai dar pra gente ver nada Né Agora não vai sair porra nenhuma Vai ficar sem gás Ah Inferno Vai sair devagarzinho Isso Vou tirar um pouquinho de cada um Vou deixar esse aqui Deixa eu colocar um pouquinho dessa espuma Para ela não Não se perder Agora vamos trocar aqui A torneira Um pouquinho Expulsar um pouquinho da cerveja aqui Isso Suja tudo da mesa A mulher vai gostar Vou tirar um pouco da cerveja aqui Essa aqui Tá com a fitinha vermelha Aqui atrás Que vocês não estão vendo Então essa é a da Temperatura alta Por volta ali Temperatura fria Temperatura fria Temperatura ale Ela parece que ficou um pouquinho mais Turva Do que essa outra aqui Né Tá mais escura que essa aqui O aroma Essa aqui É a quente Essa aqui Essa aqui Cara Tá com Sei lá Uma fruta Meio Passada Como se fosse Uma manga Passada Assim Sabe Laranja Também Laranja 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 véia Assim Bem madura Essa aqui Já tá com Um aroma Mais gostoso Menos doce Parece Esse aqui Tá com aroma Mais gostoso Eu achei Sei lá Um frutadinho Mais puxado Pro Laranja Assim Mas não Tão passada Que nem essa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Foda que essa porra Tá alcoolica Pra caralho É Um Esse aqui Tá com aroma Gostoso Não Estão alcoólica Honestamente falando Exceto o aroma Que essa aqui está um pouquinho mais forte O esterificado Eu gostei mais desse aqui Por incrível que pareça Eu achei que eu ia gostar mais desse Difícil de falar né Só me liga Esse aqui está bem frutado Mais clarinha Ficou turvo Essa não foi uma boa experiência Eu devia ter deixado ela mais Eu devia ter diluído Quando ficou muito concentrado Eu devia ter diluído o gosto Para ela ficar mais light Porque o bicho ficou pesado Bom gosto Então vamos lá Essa aqui Temperatura ambiente Aroma Menos frutado Mas um cítrico Que eu achei mais agradável Alguma coisa de pira Também cara Alguma coisa de pira Na boca Não tem off Você não sente o álcool superior Mas o álcool está lindo Está bem alcoólica Ficou suave Ficou suave Apesar de ter parado a atenuação Mais para cima Ficou bacana Agora essa aqui Parece que vai esquentando Vai ficando melhor na boca Vai ficando melhor na boca Está mais sequinha Um aroma bom Sei lá cara Curti Curti as duas Experiência bacana É Talvez quando eu tiver com pressa E fazer uma IPA Eu deixo Na temperatura mais quente Que eu conseguir Quando eu quiser Alguma coisa mais Digamos Light Assim mais Menos esterificada Aí eu ponho na temperatura Normal de Eio Curti cara Bem gostoso Aprovados Então Essa aqui Foi o Os experimentos aí Com a voz Em breve Nós teremos A Simonites E a Mirky Bust Ambas Também que a Stilab vai lançar Certo? Curti Gostei Ambas estão aprovadas É Para determinados estilos Está ótimo Para outros Não sei se rola Mas cara Para fazer Vários Vários estilos Não vejo que a gente Fique prejudicado Na maior parte Desses estilos Aí Frutado Lopulado Pode dar jogo Beleza Até a próxima Cuidado com o que você recebe Pelo correio Pode ser uma bomba Não vai nessas bombas aí Que você não sabe De onde vem Tá? Se for pegar Sepa de doação Receba de alguém Que você conheça E confia Que sabe que o cara Tem método Beleza? Vamos lá galera Fui! Tchau